Olá pessoal, quinta-feira dia 2 de maio está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa que fala tudo sobre o futebol com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético quebra tabu e vence o Vasco no Rio de Janeiro. Com grande atuação de Fábio, Cruzeiro garante 3 pontos contra o Ceará. Após mais uma derrota, América demite Givanildo Oliveira. E se muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Fábio Esportivo Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. E para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Explica para o pessoal de casa como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse Bate-Papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038, ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Horizonte. Pois é, Ana. Teve rodada aí do Brasileiro ontem. O Atlético venceu. O Cruzeiro venceu dentro de casa. Agora o América na terça-feira perdeu. Perdeu até o treinador, hein, Ana? Como é que você viu aí esse momento dos times mineiros? Gostou ou não? O América, infelizmente, perdeu mais uma partida, começando mal o Campeonato Brasileiro. Quem sabe agora aí com essa mudança de técnico, começa aí a alavancar. O Cruzeiro jogou mais ou menos, na minha opinião. Poderia ter jogado melhor, ganhou aí do Ceará, mas não foi um jogo tão fácil. O Atlético melhorou bastante. Gostei muito da atuação do Teará e do Geovânio. Eu acho que os dois tiveram uma participação, uma função exemplar dentro de campo. Tá aí. Vamos falar muito sobre esses jogos hoje aqui no programa. E pra você poder acompanhar o bate-papo esportivo agora, você pode acompanhar pelo celular. Só baixar o app da Rede Catedral, no app História, no Google Play. É bem prático e simples. E lá você poderá assistir a todos os programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Começar apresentando a turma de hoje aqui, Guilherme Guimarães. O Cruzeiro ontem venceu numa noite iluminada do Fábio. Um abraço, Breno. Um abraço pra mim que acompanha o bate-papo esportivo em casa. O Vini e o Bira que estão aqui com a gente no estúdio. Eu discordo da Ana. O Cruzeiro não foi mais ou menos, não. O Cruzeiro foi mal. O Cruzeiro jogou muito mal. Teve o Fábio numa noite inspirada, como você disse. O Fábio salvou o Cruzeiro na partida de ontem contra o Ceará. Defendeu o pênalti. Defendeu uma bola no finalzinho do jogo também, que bateu na trave. Depois ele conseguiu fazer a defesa. Então, se não fosse o Fábio, o resultado poderia ter sido bem pior. O Cruzeiro conseguiu essa primeira vitória. Vitória importante. Dá os três pontos iniciais nessa jornada de Campeonato Brasileiro que começa. Primeiro jogo do Cruzeiro em casa. E como eu tenho falado aqui nos últimos dias, o Cruzeiro agora está a três pontos. De chegar ao milésimo ponto no Campeonato Brasileiro desde 2003. Isso é muito importante. A gente tem, então, a partida contra o Goiás para o Cruzeiro tentar firmar esses mil pontos. Bira Marinho, seja bem-vindo, Bira. Obrigado. E o Atlético ontem desencantou fora de casa, hein, Bira? Até que, enfim, conseguindo embalar aí duas vitórias. Como é que você está vendo esse momento do Atlético? Verdade. Um abraço, um abraço ao nosso telespectador, aos companheiros aqui. Foi uma vitória. O Atlético fez aquilo que a gente esperava, né? Trazer os três pontos. Não foi um jogo maravilhoso de se assistir, mas o Atlético mostrou mais uma vez uma evolução tática. O Atlético tocando bola, coisa que a gente não via há muito tempo. Essa troca de passe com alguns jogadores se destacando. O Luan, o próprio Xará, que não vinha muito bem, né? Estava sendo muito questionado pela torcida e pela imprensa. O Atlético fez seu papel, seu dever de casa e trouxe esses três pontos, que eu acho que é de suma importância, porque, em sã consciência, o torcedor do Atlético não esperava essa vitória em função do Vasco ter tomado uma goleada e o Atlético ia pegar um time desesperado, como realmente pegou mesmo, mas venceu e venceu foi bom. Fechando a turma aqui hoje, Vinícius Andrade, seja bem-vindo, Vinícius. Na terça-feira, Série B, Independência, o América, hein? Perdeu mais uma, segunda seguida, Givanildo rodou na história aí. Como é que você vê esse momento da América aí, que a gente sempre falando aqui no programa, no Campeonato Mineiro, e todo mundo estava falando, não, a América está preparada para a Série B, do jeito que está, a coisa vai, até agora, está dando não. É, eu nem esperava o início tão ruim da América, não só pelo resultado, mas pelo desempenho, a América teve um tempo bom de preparação e não mostrou nada de novidade, nada de evolução, depois do Campeonato Mineiro. A demissão do Givanildo não resolve os problemas, aí há um erro também de planejamento, mas eu acho também que a América precisa se atualizar. Vai em busca agora de um técnico, parece que com um novo perfil, tem se falado aí Thiago Largue, Maurício Barbieri, e aí foge completamente do estilo de Givanildo, né? Um técnico mais jovem, mais estudioso, eu acho que o América deveria seguir essa linha. Agora, não adianta também trazer um técnico, pode trazer até o Pepe Guardiola, se não reforçar esse elego. Tem que contratar peças pontuais, porque o time está muito fraco. Bom, antes de falarmos de Campeonato Brasileiro, anota aí na sua agenda, dia 10 de maio tem uma festa muito bacana em BH. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí o resultado dos jogos da rodada de ontem. Tá aí, o Internacional venceu o Flamengo por 2x1, Corinthians venceu o Chapecoense por 1x0, Palmeiras com o time reserva, empatou com o CSA em 1x1, Cruzeiro venceu o Ceará por 1x0, o Havaí 1x1 com o Grêmio. Poucos gols, né? É, em relação à primeira rodada, né? Fortaleza 2x1 no Atlético Paranaense, dois gols do Edinho, que é do Atlético, está emprestado lá em Fortaleza. Vai dar resultado. O Vasco perdeu para o Atlético por 2x1 e o São Paulo também ganhando do Goiás de 2x1 com o primeiro gol de Alexandre Pato. Voltou para o São Paulo, não fez uma primeira boa partida nesse Campeonato Brasileiro e agora o Pato então desencantando pelo São Paulo. Eu vejo ele como um jogador muito inteligente. Ele entra dentro daquela leva de atletas que no futebol ganharam muito dinheiro e acabaram esquecendo um pouco do esporte, né? Para viver uma vida de artista, né? E acabou esquecendo um pouco do futebol. Mas é um cara extremamente talentoso e pode ajudar bastante o São Paulo a se focar na carreira de jogador de futebol. Algum resultado te chamou muita atenção aí, Vinícius? Ô, Breno, é um brasileiro muito equilibrado, né? A gente viu, por exemplo, o Fortaleza tomou de 4 na primeira rodada e aí venceu um time que havia vencido de 4, que foi o Atlético Paranaense. Então a gente tem noção de como esse brasileiro é equilibrado. Acho que o empate do Palmeiras, mesmo quando o time reserva surpreende um pouco, vai fazer falta. Principalmente na briga pelo título. Geralmente os times que vão brigar lá em cima vão somar 6 pontos diante do CSA. Então pode ser dois pontinhos aí que vão pesar para o Palmeiras. Bom, vamos aproveitar. Então vamos conferir os gols da rodada de ontem pelo brasileiro. Coloca na tela. Tá aí, ó. Flamengo e Internacional ao guerreiro, hein? A lei do ex. Ela é implacada. Acho que é uma das poucas leis que funcionam no Brasil. E esse gol aí do Arrascaeta? Ele lançou para a área e ninguém pegou. Falha do Marcelo Lomba que saiu estabanado no lance. Agora eu achei esse gol bem bonito. Esse Sarrafiore é um jovem promissor argentino e joga muita bola. Agora a defesa do goleiro da Chapecoense, hein? Espalmou para o meio da área, mas aí não tem jeito. E aí o Palmeiras, ó. O time reserva. E depois eu vi o Moisés reclamando que o estádio lá tem um gramado que estava quente demais, que estava muito calor nas Alagoas. Está de sacanagem, né? O Palmeiras sentiu calor com aquele elenco que tem ali e beleza. Está calor, mas tem que jogar bola. E o Grêmio fez dois gols, né? E o Betão deu uma caneta no Cebolinha aqui. Aí o Fortaleza. Muito bonito. Golaço do Edinho, ó. É, golaço. Pegou de... Fortaleza, Rogério Senna aí, ó. E o interessante dessa segunda rodada é que quase todos os times que perderam na primeira recuperaram e venceram agora na segunda. E esse resultado é muito importante porque o Atlético Paranense não é qualquer time do Brasileirão, né? É um time bom. A gente está vendo aí o gol do... Do Pato. Do jogador de futebol que não sabe ainda se joga bola ou se é artista. E esse aí foi um golaço também. É, e só Atlético e São Paulo venceram as duas, né? Hoje ainda tem outros jogos. Eu acho que o Santos tem grande chance de somar seis pontos também diante do Fluminense. Mas vamos colocar na tela aí pra gente acompanhar então os jogos de hoje, já que você está falando deles. Aí, ó. Coloca na tela pra gente aí, ó. Hoje estão Santos e Fluminense. 7 e 15 lá na vila mais famosa do mundo. E Botafogo e Bahia no Engenhão. O que dá pra esperar desses dois jogos aí, hein? É o confronto de São Paulo e com Fernando Diniz. Estão aguardados, né? Dois revolucionários aí do futebol, mas o Santos leva vantagem. É, esse jogo vai ser interessante, né? Vai, vai, vai. Vai se tirar o... Tira tema, né? Pra poder ver aí quem que está com a moral. Porque o Fernando Diniz foi eleito o melhor treinador do Campeonato Carioca e nem foi campeão, né? Foi uma coisa assim, inédita. Nem chegou na final, né? Nem chegou na final, né? E Botafogo e Bahia. Os amantes do Tatiqueza aí vão ficar loucos com esse jogo. Nosso amigo Vinícius Gris. Grande abraço pra ele aí. Eu gosto bastante também. Eu tô brincando aqui, mas é muito legal. A gente tem que respeitar os dois lados aí do futebol. Aqueles que comentam sem entrar nesse mérito da tática. E os que usam esse novo artifício aí pra falar de futebol. Eu acho legal, eu gosto. Claro que aqui a gente usa pouco até pela linguagem e tal. Mas eu acho bem bacana. Botafogo e Bahia. Eu vou apostar no Bahia mesmo jogando fora de casa. Eu ia falar aqui agora. Bahia veio de uma vitória contra o Corinthians dentro de casa. Botafogo perdeu pro São Paulo fora. Botafogo se perde a segunda seguida, amigo. Do jeito que tá lá as coisas, já começa a ficar lá embaixo. Na zona de baixamento, já começa a rezar pra conseguir 45 pontos. Porque a situação do Botafogo, a gente sabe, é complicada. O time não tem um elenco encorpado, né? É a mesma coisa do Vasco. São os cariocas aí que vão ter que se reinventar nesse campeonato brasileiro pra não acontecer algo de pior. É os cariocas, né? Ou o Fluminense e o Flamengo ficam fora dessa? Não, o Fluminense... O Flamengo com certeza. Mas o Fluminense também tem um elenco bem limitado. Tem aí a prerrogativa do Fernando Diniz. Tem feito um trabalho diferenciado. Mas Vasco e Botafogo bem abaixo. E o Fluminense pode perder jogador aí, né? O Everaldo e o Luciano. O Everaldo e o Luciano. São duas peças importantes no time do Fluminense. Então, é o que eu tô falando. Com esse negócio da janela aí, dos seis jogos, de poder mudar, muita coisa pode mudar. Até a parada da Copa aí nessas nove rodadas, pode ser um campeonato. E depois ser outro, né? Então, agora é o momento dos times começarem a conseguir pontos aí pra adquirir aquela gordura. Senão, o bicho vai pegar depois. Tem aquela teoria do Pepe Guardiola, né? Que campeonato de pontos corridos, você perde nas oito primeiras rodadas e ganha nas oito últimas. Então, assim, a equipe que não conseguir ficar naquele bolo lá de cima nas oito primeiras rodadas, que casa mais ou menos com a parada da Copa América, dificilmente vai conseguir brigar pelo título. A maior distância de um campeão na oitava rodada pro líder foi de seis pontos. Então, assim, é pouca coisa, né? Geralmente, não dá pra ficar muito ali longe daquela briga, senão o campeonato vai embora. Bom, vamos falar mais de campeonato brasileiro, de Atlético e Cruzeiro nos próximos blocos, mas agora eu tenho um recado pra você que precisa fazer pilates, fisioterapia ou melhorar sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita pra quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades pra melhorar sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, não se esqueça, se você precisa fazer pilates, fisioterapia, procure o Crote, lá na rua Professor Otaviano Coelho Magalhães, número 111, e lá você será atendido por grandes profissionais e mudará sua vida. Vamos pro rápido intervalo e vamos falar tudo sobre a vitória do Cruzeiro ontem sobre o Ceará. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho